E agora você vai saber a diferença de conjuntivite e tersol com o oftalmologista Dr. Cláudio. Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia, Maíta! Mais uma vez aqui com você. Hoje nós vamos falar a diferença da conjuntivite e do tersol. Conjuntivite é um processo inflamatório da conjuntiva. E o que é a conjuntiva? Essa parte branca que nós temos ao redor dos olhos é a conjuntiva. Todo processo inflamatório ou infeccioso, deixando ela inflamada ou infectada, se torna uma conjuntivite. Então é um processo inflamatório da conjuntiva. Que pode ser causado pelas bactérias, pelos fungos, pode ser uma reação alérgica, pode ser uma conjuntivite química, pode ser uma conjuntivite por produtos químicos e produtos no ambiente. Tudo isso causa uma conjuntivite. A mais comum é a conjuntivite viral e a conjuntivite bacteriana. Onde o paciente vai ter uma irritação. O olho fica vermelho, fica lacrimejando, arde, coça, sai secreção. O olho fica demaciado, fica inchado e você deve procurar um oftalmologista. Não trate conjuntivite com produtos caseiros. Água, chá de rosa. A gente recebe no consultório pacientes passando chá de rosa branca, chá de rosa vermelha, com coisa que tenha alguma diferença entre a vermelha e a rosa. Mas não passe nada no olho. O que você pode fazer em casa é apenas compressa de água gelada e não quente. Para conjuntivite, que é o processo inflamatório da conjuntiva, compressa de água gelada. E procurar o oftalmologista para tratar. Porque às vezes você tem uma conjuntivite viral, você trata de forma errada, usa medicamentos que você comprou na farmácia e esses medicamentos causam um processo contrário. A córnea vai ficando toda impregnada e depois você não consegue retirar no tratamento. É comum o paciente falar, doutor, depois daquela conjuntivite minha visão ficou péssima. Por quê? O tratamento foi incorreto. Então sempre que tiver uma conjuntivite, procure um médico oftalmologista. Que o mesmo vai diagnosticar se é bacteriana, se é viral, se é química, se é alérgica. E ele vai passar a medicação correta, um anti-inflamatório, um antibiótico, os meios que você tem que fazer para melhorar. Em casa apenas compressa de água gelada e procurar o oftalmologista. Dura em torno de 5 a 7 dias. Essa é a fase de contaminação e a fase de inflamação. Depois tende a melhorar. A outra pergunta é terçol. Por que chama-se terçol? Terçol é como se fosse uma espinha ou um furúnculo bem na base dos cílios. Por que ocorre isso? Na base dos cílios você tem glândulas, ali entram bactérias e essas bactérias causam esse processo inflamatório. Como se fosse uma espinha, como se fosse um furúnculo. Ou seja, é parecido com uma espinha e com furúnculo. Fica demaciado, ou seja, inchado, dói, fica vermelho, pode sair secreção, certo? E o que tem que fazer? Compressa de água morna. É o contrário. 30 segundos em média, umas 4, 5 vezes ao dia, para que esse poro abra e essa secreção saia. E pomadas anti-inflamatórias e antibióticas. E tem que levar onde? Tem que procurar onde, perdão? No oftalmologista. Passa pelo oftalmologista, ele vai te prescrever a medicação correta e você vai tratar. O conjuntivite é um processo inflamatório da conjuntiva. E terçol é um processo inflamatório infeccioso da base dos cílios. Por que chama terçol? Só uma característica para vocês entenderem. Antigamente, acreditava-se que 3 dias você olhava para o sol em torno de 1 minuto, a doença sarava. Então, 3 dias de sol, 3 sol, 3 sol, ficou terçol. Na realidade, o nome é ordeulo. O ordeulo é um processo inflamatório da glândula que fica embaixo do cílio, conhecido como terçol. Muitas vezes, quando criança, a mãe pegava a aliança, esfregava na mão e colocava em cima do terçol. Aquele ato de aquecer o terçol fazia com que ele se abrisse e a secreção drenava. Hoje, a gente faz compressa de água morna. Lembre-se sempre, qualquer patologia ocular ou prescrição de óculos deve ser feita apenas pelo médico oftalmologista. Bom dia, boa semana e muito obrigado.